Jesus observando eles descendo do barco e agora lavando as suas redes. As redes eram o instrumento necessário para a pesca. Jamais um pescador poderia largar as suas redes. Redes falam de talento, redes falam de dons, redes falam de capacidade. Enquanto eles estão ali lavando as suas redes. Lavar as redes é a atitude de quem está enterrando o talento. Lavar as redes é a atitude de quem está enterrando o dom que Deus colocou na sua vida. Lavar as redes é a atitude de quem está jogando fora tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. Lavar a rede é desistir. Lavar a rede é colocar o ponto final na promessa que Deus tem para a tua vida. Mas eu tenho uma notícia da parte de Deus para a tua vida. Não enterre o teu talento. Não enterre a tua capacidade. Não lave as suas redes. Não é hora de parar. Não acabou. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Jesus tem um futuro glorioso para a tua vida. Ele tem um futuro. Não lave as suas redes. Deus te abençoe. Obrigado.